De quem me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acondonar Adeus, forestinha, no meu coração Lá no meu sertão eu quero voltar Ver a madrugada, quando a passarada Fazendo a morada, eu começo a cantar Com satisfação, arrei o burrão Cortando o estradão, sai a garopar Eu vou escutando, o dado me dando Sabia, cantando do jeito que te vá Ô Nossa Senhora, meu sertão querido Fico arrependida, vou ter te deixado Aqui nessa vida, aqui na cidade De tanta saudade eu tenho chorado Aqui tem alguém que diz que me quer bem Mas não me convém, eu tenho pensado Eu fico com pena, mas essa morena Não sabe o sistema que eu fui criado Tô a vida cantando De longe escutando Alguém está chorando Um rato ligado Pra minha mãezinha já telegrafei E já me cansei De tanto sofrer Nesta madrugada estarei de partida Pra terra querida que me viu nascer Já ouço sonhando O galo cantando O enhanco, o enhanco, vou escurecer A lua prateada Clareando a estrada A elfa molhada Desde anoitecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali Foi lá que eu nasci Já quero morrer Obrigada 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 Obrigada